E agora eu te convido para um assunto extremamente importante. E eu falei antes do intervalo que era importante para todas as idades, porque às vezes a gente está mais maduro, está um pouco fora das redes sociais e fica um pouco à parte do que anda acontecendo por aí, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente tem filhos, que a gente tem netos, que tem sobrinhos, que tem amigos e a gente precisa de informação para fazer a diferença na sociedade. A gente não pode ficar aéreo do que está acontecendo, porque senão a gente não é o que eu falei no começo, porque a gente tem que ser sal e luz, não é isso? A gente precisa impactar o mundo com coisas boas. E hoje a nossa pauta é sobre a cultura do cancelamento. Gente, essa cultura do cancelamento é algo que foi definido na sociedade contemporânea como uma espécie de linchamento virtual, onde o grupo de pessoas se reúne nas redes sociais para criticar alguém por ter se expressado de determinada forma, ter dado uma opinião ou por ter agido em desacordo com o politicamente correto ou de forma errada perante o julgamento de quem está de fora, né? E quem participa comigo hoje sobre esse assunto, desse debate, é a psicóloga Luana Couto, a advogada Luiz de Sanches e o jornalista, colunista de celebridades, Marcelo Bandeira. Sejam muito bem-vindos. A gente já deu um beijo antes, mas vou dar mais um. Porque beijo nunca é demais. Nunca é demais. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Deixa eu passar aqui de volta. Sabe que eu pedi para a gente falar mais sobre a cultura do cancelamento? Porque eu não tinha ideia do que era e do que representava isso para quem vivia, para quem era cancelado, até eu sentir na própria pele. E aí eu vi que é um negócio pior do que eu podia imaginar. Eu me considero uma pessoa estável, racional, equilibrada, mas eu perdi o equilíbrio, mexe demais. Tira o equilíbrio de qualquer pessoa. Gente, que loucura. Você já viveu algo parecido? Já foi cancelado, Marcelo? Então, na verdade, eu não fui cancelado. Eu já tive uma história de um processo que eu movi contra uma apresentadora de TV e as pessoas, na época, me criticavam pelo fato de eu ter entrado com essa ação. Porque achavam que eu estava querendo surfar na onda da fama dela. Mas, na verdade, o atacado, quem se sentiu prejudicado na história, fui eu. Então, assim, as avessas, né? Tudo ao contrário, infelizmente. E eu me lembro do seu caso, que, na verdade, ela se expressou de uma forma muito pejorativa em relação a você. Isso. E, com certeza, quando um apresentador ou quando um informador de opinião se expressa, ele fala com milhares de pessoas, né? Tem gente que tem 5 milhões de seguidores. Quer dizer, fala com milhões de pessoas. E isso, obviamente, não precisa ser direto ali nele, mas vai respingar. E aí, quem está sofrendo esse ataque vai sentir e muito, né? Com toda certeza. E aí, na época em que eu falei sobre a questão, aí muitas pessoas, até fãs do programa, que, no caso, é a Daniela Calabresa. Eu entrei com uma ação contra ela, o Bento Ribeiro e a MTV, porque, na época em que eu trabalhava com a Claudete Troiano, teve aquela história do meme, né? Do beijo para a Leila Lopes. E aí, eles criaram uma história em cima disso. E ela me chamou, no telejornal dela, na época, de homossexual que trabalha com a Claudete e a bicha que trabalha com a Claudete. Muito chato, isso. Existem formas e formas de falar, sabe? Absurdo. Na época, minha mãe era viva e minha mãe, tipo, naquela ânsia de querer me defender, foi a primeira internação dela. Aí, de lá para lá, foi uma sucessão de internações. Infelizmente, ela faleceu tempos depois. Então, assim, por muito tempo, eu carreguei aquilo comigo. Um desrespeito enorme à dona alma, né? Exatamente. Isso eu entendo como cancelamento, porque, quando eu ouvia falar de cancelamento, eu acho que era assim, a pessoa cancelou a outra, ou seja, parou de seguir. Eu estava um dia desses numa festinha de família, e aí as pessoas falam, mas cancelar não é parar de seguir? Ah, gente, antes fosse. Mas não é isso. Tem um plus a mais, né? É horrível, né? Você sabe bem o que é. Como psicóloga, você já atendeu alguém sofrendo por conta disso? Sim, sim. Inclusive, um dos meus ambientes de gelo, que eu estudo bastante, é tudo aquilo que envolve a questão de crimes contra a pessoa. Porque isso me ajuda muito a ter repertório, porque quando você recebe uma pessoa com dor, sempre é em função de algum tipo de relação, né? E aí, até tem um ponto interessante. Gente, eu anotei até alguns, vários aqui, porque tem muita coisa por trás. Primeiro que o mal, ele gera uma atração. O mal gera atração. O mal gera engajamento. Então, quando, por exemplo, a gente pensa aqui, né? Também desse momento aí que as pessoas começam, às vezes é uma pessoa que começa, e às vezes alguém concorda e também vai, mas tem muita gente que vai porque está acontecendo uma treta, então eu vou entrar. E vou tomar partido, mas daqui a pouco também eu estou atacando quem comentou. É um efeito dominó, né? Exatamente. E tem uma questão aqui também de efeito de grupo. O primeiro, de manada, que é essa questão das pessoas não pararem para entender, para criar uma opinião própria, para buscar informações reais, né? E também para outra coisa. Já que você quer entrar e julgar, então olha o filme, não olha só a foto. Ah, mas eu não saí do filme, então não fala. Então tem essa questão de manada e tem aquele outro que acontece também no carnaval. Eu não sou ninguém. Eu estou aqui no grupo, né? No carnaval é muito comum as pessoas vestirem fantasias, fazerem coisas que teoricamente elas não fariam no dia a dia, no resto do ano, não é verdade? É. É esse efeito também. E uma falsa sensação de que não vai ser identificado. Então eu estou aqui na internet, eu criei um perfil que seja fake, eu estou protegido pelo anonimato. Que não é uma verdade, a nossa advogada aqui vai falar sobre isso também, né? E é bom a gente entender, porque as pessoas falam assim, ah, a internet não é terra sem dono, não é terra sem lei. Tem lei, sim. Tem lei, mas elas funcionam? Funcionam. Hoje em dia a gente tem uma delegacia de crimes virtuais, inclusive, né? Isso aconteceu depois da lei Carolina Dickmann, inclusive, que acho que foi o boom que deu início aí a essas questões de cancelamento, crimes virtuais, a questão dos nudes e tudo mais. O que é a nossa privacidade ou não? Qual é o limite da liberdade de expressão? Que é o caso que ocorreu ali, né? Então, eu posso me expressar na internet? Eu posso me expressar? Eu posso ter a minha opinião? Eu posso ter uma liberdade de expressão? Porém, não é sem limites. Tudo existe um limite. Tem um pudor, né? Tem que ter um pudor. Você ofender, você caluniar, injuriar, difamar uma pessoa gera consequências jurídicas. Criminais, cíveis, né? E aí vem aquilo que você acabou de comentar. Pô, mas eu tô surfando na onda de uma famosa. Não, não tô surfando na onda de uma famosa. Ela atingiu a minha personalidade. Ela me atingiu como pessoa, a minha honra, né? E você, como advogada, você acha que a gente, quando sofre alguma coisa assim... Foi até algo que eu fiquei angustiada. Pensei, será que eu faço algo? Será que eu entro na justiça? Será que eu brigo pela dor que eu tô sentindo? Mas aí tem o lado da psicologia de pensar assim, ah, mas eu vou mexer nessa ferida. É melhor eu deixar isso cicatrizar. Eu vou aumentar o tamanho da coisa e vai alimentar. Então, porque aí você alimenta quem tá te ofendendo, né? É uma coisa que a gente se sente invadido. Por exemplo, quem tem rede social, a gente se sente que veio forte, veio firme e forte, quando a gente tem que trancar os comentários. É. A gente não quer ouvir aquilo, ler. Até porque, assim, a culpa não é nossa. Então, você entra lá, as pessoas que você nunca viu na vida, te xingando de coisas horrorosas, assim. Então, é complicado. Eu fui xingada de tudo quanto é nome que vocês puderem imaginar, né? Racista, nojenta, hipócrita. Hipócrita. E aí, o mais interessante que eu ficava olhando, falava assim, gente, as pessoas estão, teoricamente, defendendo alguém que se sentiu, de alguma forma, ofendido, né? Mas como é que você defende alguém provocando tanto mal? As pessoas falavam assim, tomara que você morra queimada numa fogueira. Sabe qual é o problema? Você perca a sua família pra sentir a dor. Exato. Essa política do ódio, né? Essa de estilar um ódio. É uma coisa muito doida. Que você nem conhece a pessoa. Então, é o que ele falou. Então, um acontecimento gera uma manada de acontecimentos. Porque as pessoas começam a fazer comentários em cima daquele acontecimento. Então, eu te conheço. Eu não te conheço, mas eu vou destilar ódio mesmo assim no seu perfil. Traz computador, fala-se de tudo e de todos, sem pudor algum. Essa é a verdade. E aí, também, vem aquela questão que vocês acabaram de comentar. Ah, então a internet é terra sem ninguém. Sem lei. Por quê? Eu vou criar um perfil fake. Ninguém vai descobrir quem eu sou. E eu posso ofender aquela pessoa e acabar, às vezes, com a vida daquela pessoa. Porque aí entra a questão, né? Você perde sua profissão. Você acaba tendo uma depressão. Então, assim, não pode, né? Agora você vê, né? O Marcelo entrou na justiça contra a apresentadora, né? Daniela Calabresa. E ele foi, de certa forma, linchado, cancelado. Porque as pessoas acharam um absurdo ele lutar. Eu tinha que sorrir. Eu tinha que achar graça da brincadeira dela. É, é muito louco isso. Como você falou, sua mãe estava assistindo, pessoas estavam assistindo. E como hoje em dia... É fívio, né? Às vezes eu entro no YouTube pra ver alguma coisa e eu vejo, por exemplo, um colunista de celebridades falando coisas a meu respeito, que nem me conhece, não sabe nada a meu respeito, né? Essa questão da foto e do filme, né? É muito triste, é muito triste. E aí você fala assim, nossa, eu é que tô sendo lesada, tô sendo difamada, tô sendo caluniada. Mas aí vem todo esse lado. Ai, mas eu não quero sofrer tudo isso de novo, porque é sofrido. Mas eu não trouxe esse papo só pra falar do que eu vivi, do que o Marcelo viveu. O que me preocupa muito é que a dor que a gente sente quando é linchado, independe do tamanho do linchamento. E aí eu pensei, quando eu comecei a sofrer tudo isso, muito nas crianças, nos adolescentes, que são cancelados, mesmo que num grupo pequenininho. E às vezes os pais, eles são... Vai, de certa forma... Eu poderia falar negligente, mas não é com... São... Ficam cegos, porque falam assim... Ah, não, mas foram só cinco amiguinhas que falaram mal dela. Aqui não é o tamanho. É, aquele é o universo dela, aquele é o mundo dela. Então a gente vai falar sobre isso já, já, porque aí eu quero chamar essa atenção aí pra você que tá em casa, você vó, você mãe, pai, porque essa meninada precisa de cuidado e de acolhimento. Porque mesmo que sejam poucas pessoas, nesse universo dela a dor é gigante. Aqui a gente tá falando sobre comportamentos desordenados num ambiente onde as pessoas pensam que não são vistas ou que elas estão agindo ali num anonimato. E estamos falando da lei. A lei funciona quando não funciona a civilidade, né? E falando em adolescentes, que foi o ponto que você puxou, nós precisamos hoje educar os nossos filhos, os nossos adolescentes e crianças pra usarem a internet e precisamos também nos educar. E aí tem um ponto que é importante, né? Sabe aquela música, o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Eu cito essa música direto. As pessoas estão muito confortáveis pra isso. E quando você pega individualmente uma pessoa dessa, ela tem história, tem família, ela tem medo, ela tem depressão, ela tem ansiedade. Ela é uma pessoa como a outra que ela está atacando. E por que que ela tá fazendo isso, né? Então, assim, existem questões, por exemplo, relacionadas a... O meu mal-estar me faz sentir uma péssima pessoa e eu também vou fazer isso pra que outro sinta como eu. É uma via também de catarse, como se eu pudesse ali jogar aquilo de mal que eu sinto, né? E aí um grande ponto, gente, é que quando as pessoas vão pra terapia, elas pensam assim, olha, eu tô com depressão, eu preciso resolver. Ela precisa resolver a forma dela lidar com a vida. E muitas vezes a forma como a pessoa lida é de uma maneira que não é saudável para os outros, só que ela não pensa que é pra ela. Então, quando ela, por exemplo, toma esse tipo de atitude, ela funciona de uma forma. A forma dela pensar, o comportamento dela está também se condicionando dentro desse mundo. Ela só pensa que ela tá atingindo a outra. E isso a gente precisa realmente trazer mais às claras. Você tinha falado sobre a questão da adolescência. Eu, quando atendo famílias e atendo adolescentes e tal. Gente, vamos considerar negligência sim. Ninguém pega um cartão de crédito, entrega na mão do filho e fala assim, olha, pode passear onde você quiser. Quando eu era adolescente, falava assim, olha, você pode brincar na rua? Você pode brincar nessa rua e com o coleguinha tá ABCD. Agora, quando você dá um celular, seu filho tem acesso a países, ele tem acesso a culturas diferentes e de uma forma livre. Precisa sim ter acompanhamento, monitoramento e educação. Quando a gente fala dessa educação, desculpa, eu já vou passar a palavra aqui. Quando a gente fala dessa educação, inclui também a questão de você se fortalecer pra entender que a internet não é o lugar que vai dizer quem você é. Então, veja que isso é uma coisa que o funcionamento saudável também te fortalece. Esse tipo de atitude te enfraquece, te coloca também numa condição de vulnerabilidade. Perfeito. É verdade. Doutora. Não, é porque eu tava só complementando o que ela tava falando, que é brilhante o que ela falou, né? A citação da que você fez da música, o que você faz quando ninguém te vê fazendo, é exatamente isso que as pessoas pensam na rede social, né? Então, ah, eu vou fazer porque ninguém tá vendo. Por que que você cancela alguém? Por que que você começa a criticar alguém? Por que que você tá fazendo isso? E Marcello, você como formador de opinião, de que forma você acha que você contribui? Eu acho que você contribui com critério, mas isso eu sei, né? Do que você vai divulgar e do que você não vai divulgar. Mas me fala. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu me coloco... Nesse tempo todo que eu estou na área, eu nunca tive uma ameaça de processo. Eu me coloco no lugar da pessoa. Eu gosto de fazer... Falar sobre famosos, celebridades, de uma forma bacana, como se estivesse informando sobre economia, política. Eu gosto de informar. Eu acho que tem, sim, uma hora um veneninho, uma história, mas eu acho que é legal você contar a história de uma maneira bacana, sem pegar pesado. Eu acho que isso, pra mim, é primordial. Eu me coloco... Por eu ter passado por isso, eu acho que eu priorizo cada vez mais o lado pessoal, a pessoa tem família, não é somente ela que vai olhar aquela matéria, vai sofrer, né? E as pessoas ao redor. Por trás disso tudo, pegando um pouquinho o gancho da Luizy... Da Luana... É... Luiz... É, Luiz. Luana e Luiz. É, parecido. Pegando um pouquinho o gancho da Luana, é porque você é uma pessoa que tem coisas boas dentro de você. Tem um filtro moral de valores. Então, gente boa faz o bem. Se você anda fazendo mal, é legal parar pra pensar o que é que você precisa mexer dentro de você. Porque não tá legal. Não tá legal só por... Quando faz o mal, isso reflete na sua forma de funcionamento e nos desdobramentos disso, através de sofrimento. Sabe? Porque tem muitas pessoas fazendo... São vítimas e fazem novas vítimas. Exatamente. Olha, eu vou fazer o seguinte. A gente começou esse bate-bapo. A gente vai ter que fazer isso várias vezes. Porque tem muito assunto pela frente. A gente vai continuar conversando, mas num próximo programa pra que ninguém perca absolutamente nada, tá? Marcelo Bandeira segue. Tchelo Bandeira. Esse fala com propriedade do que tá acontecendo, mas com seriedade. Obrigado, obrigado mesmo. Tchelo Bandeira. Tá bom? Não tem erro. E ele é colunista de celebridades do Portal IG e da Super Rádio AM. Junto com o Paulinho, uma pessoa, todos os dias. Perfeito. A Luana Couto, psicóloga. Luana Couto, ponto psicóloga. É o Insta. Maravilhosa, hein? Pode marcar lá uma sessão com ela. Luana Couto, ponto psicóloga. Lá tem o contato. E aqui, a doutora Luizy Sanches, advogada Lousanches. Tudo juntinho. No 11 9606 1406. Amei recebê-los. Um beijo pra vocês. E até amanhã. Uma ótima tarde. Amei recebê-los.